Bom dia, estamos mostrando aqui alguns peixes, discos padrão internacional. Nós vamos agora mostrar a diferença dos nossos discos de Niamundá. Esse aqui é um cabeça azul, o Blue Red. Bem aqui no começo não tem estria nenhuma. Certo? Todos os nossos padrões pretos são redondos, olho vermelho, com as escamas lisas. Esse é um Blue Red. A diferença do Requel para o Cruzado é essa tarja preta de estresse. Vocês podem ver que esse aqui é um Requel, ele está com uma tarja do início ao fim do corpo, preta. Certo? E o Cruzado tem a tarja, mas se vocês forem ver, ele está bem mais escuro aqui em cima do que lá embaixo. Certo? Essa é a diferença básica entre o Requel e o Cruzado. Nossos peixes padrão exportação, redondos. Olho vermelho. Estria do início ao fim. Estria do início ao fim. Se inscreva no canal.